E agora, porque a cultura, tal como no nascimento da Maria Vieira, por vezes comete encerros, vamos à nossa rúbrica português, medonha português. O pior do programa, quando chega à crónica, mudo logo de canal. É horrível o apresentador. Isto é dito por José Joaquim. Obrigado pelas suas meias palavras de incentivo. Já agora, não sei se alguma vez já alguém lhe disse, mas José Joaquim é quase uma aliteração em J. Eu explicava-lhe o que é uma aliteração, mas não me parece que lá chegue. Próximo, uma palavra de apreço. Chega-nos do Jorge, diz ele, com comentadores destes, estamos feitos. Jorge, não é estamos, é estamos. E é tudo pegado. E esse ar está muito aberto para a sua idade. Espero que melhore. A Otília escreve-nos e diz, Serginho, usa outra cor de cabelo. Essa é irritante. Um rapaz tão lindo com essa cor, fica tão mal vindo. Olha, lindo. É simpático, a senhora. Alguém que tem olhos na cara, um rapaz tão lindo. Eu também acho que sou linda. Obrigada, Otília. Eu vou com certeza mudar a cor a seu pedido, mas só quando também arranjar um teclado novo, esse que já viu a pontuação e ir para o outro lado e os acentos. O rato, entretanto, já foi domesticado. A senhora é uma querida, mas não tem acentos. Ilumena. Foi amorosa. Foi. E pode não gostar da tua cor de cabelo. Claro, é legítimo. A mim também me diga. Eu também não gosto. Eu próprio não gosto da cor de cabelo. Eu também não gosto. Isto foi um acidente. Isto foi um acidente. Eu, por acaso, gostava de ter o cabelo todo branco. Já não gosto das raízes aí. O menino tem que ir rectificar isso. Tudo em mim cresce muito depressa, a começar pelo cabelo. Muito bem. Ai, ó Serginho, por amor da santa. Eu acabo de falar de raízes, obviamente, em raízes. Também o Dia Mundial do Ambiente, raízes é uma coisa da cultura. Muito bem. A Filomena escreve, gosto de ver o Serginho um pouco sádico às vezes, mas não gosto é de ver o Goxa, que a Maria sempre a interromper. Olha, pronto. E eles têm que se calar. Pronto, cala-se, cala-se, Maria. Cala-se, Maria. Tem toda a razão. Grande Filomena, haja alguém que testa a gente na ordem. Agora, quando alguém me chatear ou disser algo, eu digo logo, façam-me a vontade, senão eu mostro-me na fotografia da Filomena que isto muda logo. Está bom o calor, temos tempo para mais, vamos embora. Vamos refrescar o público agora.